Olá, bem-vindos ao Unicentro TV. Guarapuava recebeu a visita da primeira-dama e secretária estadual da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, que visitou diversas instituições promovendo a campanha Espalhe Calor. Uma das entidades visitadas foi o Lar Escola Retiro Feliz. Confira na reportagem de Jéssica Lang. As crianças serão as principais beneficiadas com as doações feitas pela campanha Espalhe Calor 2012. Durante a visita foram entregues cobertores e produtos alimentícios, que vão auxiliar o Lar Escola Retiro Feliz e outras cinco entidades de Guarapuava. Nós conseguimos, através do Provopar, doações de amigos que fazem essas doações para o Provopar e a gente repassa à medida que essas doações vão chegando na nossa entidade, que é o Provopar. Então foi prontamente atendido, tivemos amigos que o fizeram e agora viemos aqui entregar. Toda e qualquer doação, para nós é importante. Que nós, como ONG, a gente precisa do auxílio da comunidade também. Temos recursos que vêm da prefeitura, mas também nós precisamos para outros, para a aquisição de outras coisas, ou então até para as próprias crianças, como é esses cobertores, tá claro? Um dos objetivos da visita é proporcionar que o governo tenha conhecimento sobre as necessidades de cada entidade. Ver o que acontece com aquelas entidades mais carentes, aonde nós podemos ajudar, de que forma o governo do Estado é responsável por isso e de que forma o município também deve se pronunciar. Então a parceria, município, Estado e sociedade civil, ela é imprescindível. Tem que andar sempre juntas para a gente poder melhorar a vida das pessoas. E esse é o grande objetivo do governo. Uma das formas de melhorar a qualidade de vida é através do programa Família Paranaense. É um programa que visa restabelecer a dignidade dessas famílias. inserir a família na saúde, conforme a necessidade dela, na educação das suas crianças e adolescentes, na qualificação e capacitação para os adultos, na posse da casa, na titularidade da sua casa, a urbanização da sua comunidade. Enfim, é um programa muito grande que dá a condição de poder melhorar a vida de muitas famílias e de todo o município. O Unicentro TV fica por aqui, mas continue ligado. Em breve nós retornaremos com novas informações da nossa universidade. Um abraço a todos e até lá.